Salve, salve galera mito! Vamos hoje aqui pra mais um resenha no canal. Tema de hoje pessoal, aquele tema pra discutir horas e horas com a galera. É um tema que dá muito pano pra manga, que é qual foi aí o melhor PS da geração atual pessoal. Depois da intro aí, vamos começar essa velha discussão. Vamos lá galera! Bom pessoal, depois de muito tempo aqui, algumas, mais ou menos um mês aí sem resenhas no canal, esse tema, eu pensei nesse tema quando eu tava parado no semáforo, sabe? Fiquei pensando, poxa vida né, o ano que vem começa aí mais uma nova geração, geração Playstation 5 e mais um novo Xbox aí, e fiquei pensando qual terá sido o melhor PS da atual geração pessoal. Lembrando que essa geração ela começou no PS 2015, e aí nós tivemos o 2015, 16, 17, 18 e o atual 19. Foram 5 jogos aí da Konami exclusivos né, pra essa atual geração. Lembrando que o PS 2020 também lança pra essa geração, creio eu que o 2021 vai também e por aí. Só que eu tô falando aqui dos jogos exclusivos né, pra essa geração Play 4, Xbox One, que vão do 2015 ao 2019. Esses jogos galera, eles fazendo aqui uma análise geral, depois eu vou fazer aí pela ordem tá galera? Pela ordem que eu fui escolhendo assim do pior pro melhor, mas no geral a geração é da pra Konami assim, do do PS pra Konami, a geração na minha opinião ela foi bem ruim tá? Nós tivemos aí praticamente em todos os jogos problemas de bugs ou alguma falha que prejudicava o jogo. Uma geração também ficou marcada por pouquíssimos avanços aí no jogo online. A Konami não conseguiu trazer um servidor dedicado, uma verdadeira vergonha aí pra uma empresa do tamanho dela. E a gente teve aí jogos que foram assim, de bem fracos pra jogos razoáveis né. Eu não achei que essa geração ela teve assim, nenhum jogo que foi unânime né. Aquele jogo assim como foi o PES 2013 na geração passada, que é quase que unânime e todo mundo ali concorda que foi o melhor jogo. Eu achei que a atual geração assim, ela não teve nenhum grande jogo de futebol da Konami que todo mundo tivesse sido pelo menos assim 80% gostado dele. Tá, então em linhas gerais foi bem fraco né. E foi uma geração marcada também por jogos que focaram muito na parte gráfica né. Eu acho que a Konami pelo menos conseguiu fazer em matéria de gráfico os jogos mais bonitos da história do PES né. Eu acho que até da história dos jogos de esporte né. A gente dificilmente tem jogos assim tão caprichados na parte gráfica como é o PES atualmente pessoal. Então vamos lá então fazer aí pela ordem tá. Do pior pro melhor aí fica a discussão pra vocês também, mandem aí nos comentários embaixo na ordem de vocês aí. Qual que vocês menos gostaram, até o que vocês mais gostaram e o que vocês acharam no geral da geração. Só falando mais uma coisa também, essa geração ela foi muito prejudicada pelo motor gráfico do jogo. Na minha opinião a Fox Engine ela é um ótimo de um motor gráfico tá pessoal. Os gráficos são muito bonitos. Mas o que aconteceu na Konami foi o seguinte né. O dono da Fox Engine, o cara que desenvolveu o motor gráfico, ele saiu da Konami logo no início né. Do desenvolvimento do motor gráfico que foi o Kojima né. O Hideo Kojima, ele é o criador do Metal Gear né. Pra quem não conhece aí, Kojima é um gênio tá. Pra vocês terem ideia, o cara nas épocas de Play 1, com aqueles gráficos limitadíssimos, conseguiu fazer jogos incríveis naquela geração. E foram os melhores jogos da época né. Até do Play 2 também. O Kojima ele tira leite de pedra né. Mas o cara desenvolveu o motor gráfico e foi mandado embora da Konami. Ou ele quis sair, eu não me lembro mais da treta. Mas não tivemos mais o Kojima pra desenvolver essa Engine. E acabou que a Konami ficou ali né. Reaproveitando todo ano aquela Engine, tentando trazer novas perfumarias no jogo. Mas a gente não teve assim um desenvolvimento dela. Não foi uma coisa assim que, se você comparar do PES 2015 até o PES 2019. A evolução ela foi muito pequena né. Não tivemos assim um desenvolvimento dessa Engine. Que na minha opinião, ela chegou muito cru pra um jogo do tamanho do PES. Muito cru mesmo. E não teve um desenvolvimento da Konami. Não conseguiu fazer com que ela vingasse né. Com que ela cumprisse o que foi prometido. Então, geração toda foi muito prejudicada por isso. E outra coisa que também aconteceu em todos os jogos da geração. Foi a bendita DLC que praticamente estragou todos os jogos da geração tá pessoal. Do 2015 ao 2019. Os lançamentos eu achei que foram muito bons né. Não teve nenhum jogo assim que no lançamento eu pelo menos odiei. Eu achei uma bosta assim de um jogo. Mas o que aconteceu foi que na DLC o jogo estragou né. Naquele maldito conteúdo adicional que a Konami disponibiliza gratuitamente né. Eu acho que deve ser por isso que é de graça né. Porque ele estraga o jogo. A Konami estragou todos os jogos da geração. Ou modificou muito coisas que eram boas dentro do jogo. E acabou enfraquecendo ele. Tornando ele assim um jogo não muito bom depois da DLC. Isso aconteceu em todos os jogos pessoal. É só vocês relembrarem aí. Então assim uma geração marcada por muitos erros da própria Konami. Por um motor gráfico que foi muito fraco. E por DLCs que estragaram o jogo no geral. Então vamos lá então pro nosso ranking aqui do pior pro melhor pessoal. É nós estamos aqui já com sete mil. Eu prometi pra galera que eu ia fazer resenha menor. Porque a galera manda comentários. Marcão o seu maldito eu tenho mais o que fazer do que ver um vídeo de meia hora. Então tá bom galera. Vamos lá direto ao ponto então. É começando pro pior jogo da geração pessoal. Na minha opinião o pior, o pior, eu acho que o... Olha, não consigo pensar em outro. É o PES atual que nós temos na mão. Que é o PES 2019. Eu acho o PES 2019 terrível. Eu achei que foi um jogo assim que no lançamento ele tinha potencial pra ser o melhor jogo da geração. É uma ajuda e ação o que fizeram com o PES 2019. Um jogo bonito graficamente. Um jogo que tem mais times na história da franquia da Konami. Tem mais ligas licenciadas na história. Um jogo que tinha tudo pra ser muito, muito bom. E acabou que a Konami estragou ele em todas as DLCs. Eu acho que foi a única vez na geração que a Konami lançou uma DLC e estragou o jogo. Depois veio outra DLC e estragou mais o jogo. Depois veio outra e estragou mais ainda. Então atualmente a gente tem um PES 2019 todo desregulado. Eu, na minha opinião, o jogo tá muito desregulado. Erros de passe assim, ridículos. Jogador trombando em jogador. Companheiro do nosso próprio time, desarmando nossas jogadas. Jogos assim totalmente manipulados. Não todos, tá galera? Não todos, tá? Tem derrotas que a gente perde. Tem vitórias que a gente ganha. Mas acontece com muita frequência aquelas partidas roteirizadas. Principalmente pra quem joga no nível estrela e no lenda. E pra quem joga online, no geral, partidas online tem uma frequência muito grande de jogos manipulados. Ah, Marcão, eu não acredito nisso, você não sabe perder. Comentário, todo mundo acho que já ouviu, né? Mas, cara, se pessoas que não se conhecem, pessoas que nunca se falaram, pessoas que não assistem canal do YouTube. Se elas conversam num momento entre elas e um chega pro outro e fala, pô cara, esse jogo aqui, você já percebeu que tem umas partidas estranhas? Umas partidas que de repente você tá ganhando do nada, dá um monte de coisa errada, você perde assim. Ou então você chuta, 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 a bola não entra, acontece cada bizarrice. Aí o outro cara olha pra você e fala, é verdade, cara, comigo também acontece. Então, pessoal, se todo mundo fala, se todo mundo vê isso, então, vamos lá, né, meu? Isso acontece no jogo, é uma realidade, estraga muito a experiência do jogo. Porque é um jogo de esporte, é um jogo de competição. E, na minha opinião, a pior coisa que tem no jogo é essa manipulação, né? Porque você liga um jogo desse pra se sentir numa competição. Então, a partir do momento que começam coisas estranhas a acontecer, por exemplo, quando o negócio tá num roteiro pra você perder, o cara chuta a bola de qualquer jeito, a bola vara a mão do seu goleiro, como já aconteceu aqui no canal várias vezes, tem vídeo mostrando isso aqui. Então, meu amigo, não tenho o que discutir. Na minha opinião, o PES 2019 foi um fracasso total. E tinha potencial pra ser o melhor jogo da geração, até o melhor jogo da história do PES, rivalizando ali com o PES 2013, nesses jogos mais recentes aí, da última década, né, pessoal? Então, pra mim, o PES 2019 foi o pior. Eu acho que pra ser pior que o PES 2019, só o PES 2014, pessoal. Eu acho que, em matéria de bugs e de erros, só o PES 2014 eu acho que supera o PES 2019. Então, o PES 2019 pra mim foi o pior. O segundo pior da geração, na minha opinião, foi o 18, tá? Eu coloco o 18 nessa lista. Por quê? Porque o PES 2018, ele tinha também... É... Ele tinha... Ele era um jogo chato, tá? Eu, pelo menos, achei um jogo chato. Um jogo onde você tinha poucas formas de jogar, né? A maioria das pessoas que eu conheço e que eu vi, jogavam só na base da tabelinha mesmo, que era o que funcionava. Por quê? Porque é um jogo que tinha uma defesa muito desproporcional ao ataque. Os zagueiros corriam muito, os zagueiros ganhavam todas. Era um jogo difícil de dar uma enfiada de bola, porque o zagueiro te alcançava. E o pior de tudo, o jogo tinha uma falha muito, muito ruim, que a nossa zaga adiantava sozinha, os laterais não marcavam. Então, assim, partidas que estavam ganhas, do nada, tua zaga começava a subir sozinha pro ataque. Isso já era o início do que se transformou o PES 2019. No 18, já começou a surgir aqueles jogos roteirizados, tá? Aqueles jogos que o teu time se comportava de um jeito todo estranho, a tática do nada mudava. Então, o que aconteceu, pessoal? O 18 começou a ficar uma bichada, começou a ficar bichado, e o 19 foi o complemento do 18. O 19 se borrou inteiro. Então, na minha opinião, o 18 foi melhor do que o 19, mas também foi o segundo pior da geração. Depois, pessoal. Então, 19, 18, depois, pessoal. Eu coloco nessa lista o PES 2015, na sequência do 19 e do 18. O PES 2015, ele foi um jogo que, eu pelo menos não me lembro, assim, de muitos erros grotescos dentro dele, tá? Eu acho que foi um jogo que, na parte tática, ele foi muito bom, ele obedecia muito bem. Eu achei que a jogabilidade do PES 2015 não era lá muito boa, porque também ele foi sucessor do 2014, então a Konami, ela teve que se virar nos 30 ali para produzir um jogo jogável. Então, eu achei, eu esperava nada do PES 2015, porque 2014 foi terrível, mas o 2015 até me surpreendeu. Eu não achei um jogo espetacular, mas foi um jogo que tinha ali os recursos, né? Você tinha muita criação dentro do jogo, gols de cabeça, gols de falta, gols de fora da área. Então, ele era um jogo, assim, bem regulado. Não chegou a ser um jogo, assim, que eu não gostei de jogar, por exemplo. Eu achei um jogo bem legal, né? E na geração passada, né? Quem jogou o PES 2015 na geração passada, acabou ali sofrendo muito com o jogo, porque já era naquela altura, a Konami já queria que todo mundo mudasse para a geração atual, que é a que nós temos hoje. E o PES 2015, ele chegou a sair para o Playstation 3 e para o Xbox 360, mas era um jogo muito cru, não tinha entrada em campo, não tinha comemoração. É um jogo todo ferrado, né? Então, para você que está vendo aí, o PES 2015 foi uma bosta, mas na atual geração, que é a que nós temos hoje, não foi ruim, tá, pessoal? Ele tinha tudo certo, e ele era um jogo reguladinho, legal. A Konami, ela se virou ali, conseguiu arrumar. Eu coloco o 2015 em terceiro lugar, nessa lista de trás para frente, porque o modo online dele, eu achei muito fraco. O modo online, ele foi muito bugado, o servidor era muito ruim. Então, para mim, ele fica nessa posição, tá? Então, nós já falamos do 19, do 18 e do 15. Na minha opinião, o segundo melhor jogo da geração, ou o segundo menos pior, foi o 16, tá, pessoal? O PES 2016, ele foi um jogo, assim, que tinha muitas falhas nele. Como eu já falei, todos os jogos da geração tinham falhas absurdas. E o PES 2016 não foi diferente. Eu acho que o que estragou o jogo no PES 2016 foram os goleiros, tá? Os goleiros eram horríveis, era muito ruim mesmo, era bem zoado. E o PES 2016, fora esse negócio do goleiro, na minha opinião, ele foi um jogo bem completo, bem feito, tá? Eu, quando eu estou analisando o jogo, tá, pessoal? Eu estou levando em consideração o modo online, configurações do jogo, tá? Inteligência artificial, e também, dentro de campo, a jogabilidade, a criação de jogadas. Então, o PES 2016, ele foi um jogo, assim, que te possibilitava jogar de muitas formas diferentes, tá? Eu tenho carinho também por ele, porque foi um jogo que eu comecei o canal aqui no YouTube. E ele foi um jogo que, taticamente, ele foi muito bom, né? O jogo obedecia mesmo a parte tática, o jogo respeitava os overais. Faltou eu falar isso do 18 e do 19. 18 e 19 não respeita o overall, é todo desbalanceado, tá? Mas o 2016 era perfeito, os jogadores tinham as suas características ali, não fugia muito da característica. Era um jogo que te possibilitava grandes partidas, quando você disputava offline com alguém do seu lado, tá? online ele também foi fraco, tal, o 2016 ele foi fraco online, eu achei, com muito problema de servidor. Mas, no geral, eu achei um jogo muito bom, tá? A jogabilidade dele era gostosa de jogar, era um jogo rápido também, lembrava um pouco os jogos de Play 2, né? Era um pouco arcade também, né? O PES 2016. E foi um jogo, assim, que, no geral, eu achei muito bom. Inteligência artificial foi boa, né? Tinha um problema também, que eu tô lembrando agora, que era de arbitragem, tá? O juiz era meio bugadão no PES 2016, ele dava umas faltas bem estranhas, e ele não dava falta pro computador. O computador batia na gente, né? Isso pra quem joga offline, né? O computador espancava a gente, não acontecia nada. Mas, é... Online, eu acho que até era certo isso, era... O juiz era normal. Offline, ele era bem bugado. Mas 2016, pra mim, ele foi o segundo melhor da geração no geral, tá, pessoal? Tinha suas falhas, mas era um jogo gostoso de jogar. Pelo menos, eu não me lembro de... de... de criar... de criar aquele ranço, né? Com um jogo que nem eu criei com o 19 e o 18. Então, pra mim, pessoal, o melhor da geração, não sei se vocês vão concordar, cada um de nós aqui, eu acho que vai... 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 vai fazer uma lista diferente. Mas, pra mim, o mais completo, o jogo que funcionou melhor, foi o 17, tá? Eu... eu... eu achei que o PES 2017, no geral, ele funcionou muito bem, tudo nele. Só que ele tinha aquele bug terrível dos gols de cabeça, né? Eu... eu... eu continuo achando que não é um bug do jogo, tá, pessoal? Fiz um vídeo aqui no canal na época, muita gente se irritou comigo, mas... eu não acho que é um bug, eu acho que era muito fácil fazer gol de cabeça, tá? Eu acho que tem uma diferença entre ser um bug e ser um atário. Eu acho que fazer gol de cabeça dentro do jogo era um atário que as pessoas usavam muito pra apelar em partidas online. Mas, no geral, pessoal, esquecendo essa... essa... essa falha do jogo, o jogo teve, os goleiros foram bons, a parte tática, na minha opinião, foi a melhor da geração, funcionava certo, né? Você fazia uma tática, o time se comportava certo, é... online também foi um jogo que eu gostei mais, né? Não teve tantos problemas de servidores, o MyClub eu achei melhor também no... no PES 2017, é... e foi um jogo assim que... a gente tinha Champions League pra jogar, foi um jogo bem completo, tá? Eu achei que o PES 17 ele foi o ápice da geração, tá? No 18 já decaiu um pouco e no 19 acabou de estragar tudo. Então, na minha opinião, a minha lista ficou a seguinte, o pior da geração em 2019, em segundo lugar o 18, em terceiro lugar o 15, em quarto lugar o 16 e o melhor da geração o 17. Mas, no geral, pessoal, geração foi bem fraca, eu acho que não tem como negar Ih, rapaz, já tá 20 minutos de vida, hein? Eu não consigo, velho Mas, no geral, pessoal, a geração ela foi bem fraca, tá? Eu acho que daqui pra frente a gente vai ter um PES 2020 que vem aí depois eu vou fazer um vídeo falando só do 2020 mas creio eu que vai ser aquele jogo resquentado, né? Sabe aquele macarrão velho que você fez na segunda-feira e você tá comendo na quarta ainda você vai lá no outro dia você põe o molho lá depois no outro dia joga uma azeitona depois no outro dia você joga lá um tomate né, meu? Vai resquentando o macarrão mais ou menos o que a Konami vem fazendo com o PES desde o PES 2018 né? Vem resquentando ali você pode perceber que o 18 é um 17 resquentado o 19 é um 18 resquentado e o 2020 com certeza vai ser resquentado também com algumas novidades ali uma coisinha que outra ali mas no geral o mesmo jogo com algumas novidades é... por isso que eu acho também tá? eu já tô fugindo do tema mas só pra finalizar é... analisando os jogos da geração um em sequência do outro o que a gente percebe? a gente percebe que a Konami ela não tem capacidade de fazer um jogo assim de produzir um jogo excelente de um ano pro outro eu acho que o melhor caminho pra Konami é... ficar um ano sem lançamento e produzir um jogo realmente refinado um jogo um jogo todo remodelado um jogo bem feito sem muitos bugs né? porque não é normal um jogo ser lançado com tantos erros um jogo ter conteúdos adicionais com tantas falhas né? eu tenho a impressão que é tudo meio feito nas coxas na correria né? é... então infelizmente quem sofre somos nós agora quem realmente merece um prêmio nessa geração quem merece um prêmio realmente de... de... de honra ao mérito são os fãs da franquia da Konami tá? todos nós aqui que ainda tá na luta comprando jogo jogando eu acho que quem comprou todos os jogos dessa geração merecia pelo menos uma cota na Konami merecia ser um um cara que recebesse da Konami eu acho que a gente deveria receber uma indenização porque meu amigo cada jogo porcaria que foi lançado com cada erro bizonho e o pior né? a gente tá numa geração que possibilita as empresas arrumarem o jogo durante o andamento do jogo né? a empresa pode ir lá lançar uma DLC e corrigir um bug e a Konami não corrige não tá nem pra nada lança um negócio ferrado mesmo fica ferrado até o final aí lança outro jogo outro jogo mais bosta ainda com o mesmo erro com o mesmo erro né galera e não arruma então assim o descaso da Konami com quem é fã da franquia com quem tá até hoje comprando esse bendito jogo é uma coisa assim admirável desprezível mas admirável porque cara os caras tem que ser realmente muito cara de pau pra chegar de novo e lançar uma demo refinada bonita uma demo linda de se jogar e lança um jogo com porcarias dentro cheio de bug né? então galera realmente eu acho que a gente como fã da franquia a gente não vai não vai ter nenhum jogo da geração pra se lembrar daqui 50 anos tá lá velhinho banguela sem dentro sem porra nenhum tá lá com o pingolinho caído lá você não vai lembrar de nenhum jogo dessa geração que te marcou sua vida né? realmente é uma geração aí pra se esquecer teve bons jogos mas nenhum espetacular beleza galera? façam aí a lista de vocês aqui embaixo e vamos ver aí se a gente concorda em alguma coisa valeu galera? se inscreva aqui no canal em breve nós vamos ter mais resenhas pela frente valeu galera vida longa ao footrock tamo junto fui! e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí